Hoje o canal JC 2.2 apresenta a parte 2 de motivos para se ter um Corsa. Corsa e a síndrome do borrachão insano. O borrachão e uma manobra muito usada, mas quando juntam o Corsa e essa manobra as coisas perdem o limite, fazendo as pessoas até mesmo em volta agirem de uma forma anormal. Corsa e a síndrome do borrachão insano. Corsa e a síndrome do borrachão insano. Neu tá só na luna igual uma lixa. Olha só, olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha lá, olha aí, olha lá? Se você tem um torcinha 1.6, você pode levar sua nuna para dar um gol e deixar ela fazer uns borrachão nas avenidas. Tipos de Corsas Corsa bolinha, corsa jaca, corsa quatro portas, corsa caminhonete, corsa perua, corsa com traseira, corsa que quis mudar de nome, corsa sem peto, corsa limousine, corsa da Bahia, corsa que nunca veio para cá, corsa com rodão. Em fala em rodão vamos ver como é a adaptação de arco 20 no Corsinha, a suspensão para ficar mais alto que aqueles Mercedão com 30 feixes de molas. E depois vender as arco 13 e tacar logo umas 20 nessa bagaça que você sabe que não vai caber nada que um milagroso serrote não dê conta. Agora você está pronto para sair de rolê no Corsinha. Hã? Que merda. Dinheiras, peguete, hulgria, hip hop, chacal, som de play, oh, diário, vinte, perfil baixo, então se liga, boy, não tô na pista pra brincar nem pra andar de... Foi ruim? Eu gostei, hein? Chonagem da Bahia. Assim como o gol, corsa também da época de ouro da chonagem. Feio, feio, feio. Oh, menininho, feio. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Que coisa horrorosa! Sai daí! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Cenas fortes não é mesmo. Bem para recorrer o fôlego, vamos para um rápido comercial. A noite tá bombando lá fora. E você parado aí. Parece até que acabou a pilha. Ah, agora eu entendi! Fica parado não dá, vá de corte e chegue lá. Fica parado não dá, vá de corte e chegue lá. Que lindo, cara! Que lindo! Que lindo! O que é que você achou? Achei bonito, viu? Ah, lindo! Achei lindo! E aí, gente, que achei lindo! Achei lindo! Drift! Por incrível que pareça, o Corsa faz drift! E aí, gente... Eu sei que você que possui um Corsa também que fazer Drift e hoje irei trazer um tutorial em primeira mão. Aqui, agora você vai engatar a primeira marcha, vai estar geralmente em um local deserto, onde não tenha ninguém, entendeu? Você vai fazer devagarzinho, fundamentar o uso do cinto de segurança. Vai encher o motor do carro, vai soltar a embreagem, aí agora é só para você não andar. Bem, agora iremos pôr em prática Drift. Se você gostou do conteúdo até agora, então venha se inscrever no YouTube e fazer parte da família JC 2.2.